Opa, vamos nessa! Imagens do Albahite Stadium em Alcorno, Catar. Futebol, ei! Futebol na tela da EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje tem a terceira rodada desse grupo na Copa do Mundo FIFA. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. E acho que a gente tem tudo pra ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. Escalação na tela. Daqui a pouco a bola rola. Característica dessa equipe, saindo em velocidade, pegando a defesa fora de posição, Caio. Eles gostam muito dessa proposta de jogo, sim, Villani. Seguram a pressão do adversário, roubam a bola e puxam o contra-ataque. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. E Richardson fecha a escalação do ataque. Bola rolando. Copa do Mundo FIFA. Fase de grupos. Você com a gente na EA Sports. Chupa um motinho. Toquei Cambi. Batida travada. Faz o corte pro meio. A queima a roupa. Defendeu o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Corta o passe e rouba no ataque. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como o gol, Villani. Salvou o time. Richardson. Gol! Tá 1 a 0 logo no começo. Gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Recomeça o jogo. Vitória parcial do Brasil. Interceptado. Era bom o lance. Tchupa o motim. Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa. Cobra, atenção, na área. Afasta mal a bola cruzada. A bola segue viva na área. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Vinícius Júnior. Defendeu. Tava esperto. Bateu curtinho. Não manda na área. Esse é Rafinha. Vinícius Júnior bateu. Defende, meu goleiro. Fica com a bola. E eles vão descendo pro ataque. Manda o cruzamento pra longe. E tomam a posse. Tchupa o motim. Toco e cambia. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Tchupa o motim. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Atenção, escanteio na área. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Agora foi. Só que não. Retoma uma posse de bola. Vinícius Júnior. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Tchupa o motim. Toco e cambia. Tchupa o motim. Tchupa o motim. Recebe, tocou e cambia. Salva a grande chance. Desbia. Chega e tira. Numa boa. Ele deu no gol. Gol! Correram atrás. E deixam tudo igual no placar. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. É só mandar para o gol. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Saída do Brasil. Que tá perdendo. Tá a pé ainda. Um gol de desvantagem. Recebe, tocou e cambia. Defendeu, impedindo o gol. Vem o escanteio. Todo mundo na boca do gol é a chance para ampliar o placar. Foi bem. Domina o escanteio. Saída tranquila. Não pensa duas vezes. Tira dali. Arreveço. Arreveço. Com D. Chega bem na área e corta. Danilo. Olha o gol de empate. Salva o goleiro. Era perigosa. Bateu. Escanteio curto. Vinícius Júnior desce com ela pelo meio. Fecha a porta. Vai ser arreveço. Esse é Vinícius Júnior. Desarma limpo na área. Com D. Bom corte. Eles vinham com o perigo. E tem arreveço por ali. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Arrisca que dá. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Cobrou na área. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Esse é Vinícius Júnior. Vai bem. Desarma na defesa. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. O Caio. Uma atuação decepcionante do Neymar até aqui. Milani, o time está perdendo e parece que ele não está nem aí. A imagem confirma o que a gente viu até agora em campo. Ele tem que mudar a postura. Ajudar mais na criação. Segundo tempo. Tem bola rolando. Fase de grupos. Copa do Mundo FIFA. Everton Ribeiro. Já avança para o campo inimigo. Chega para travar. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Fica sem a bola. Tem espaço de sobra pelo lado. Tocou o Ecambi. Pega o goleiro. Boa defesa. Escanteio marcado. Boa chance para ampliar o placar. Afasta. Arrepia o escanteio. Gabriel Jesus. Cochilou o time do Brasil. Perdeu a posse. Toquei o Cambi. Jogo Modinho. Pode bater. Bateu na trave. Chance desperdiçada. Um pouco mais e a bola teria batido na trave e entrado. Vilani. A vitória continua de um gol só. E o jogo está ainda aberto. Corta o passe. Para o ataque adversário. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Neymar. Olha o gol. O Nanda mergulha. Preferiu a bola curtinha. Neymar bateu. Gol. Brasileiro. O Brasil empata o jogo. E mete fogo na partida. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E na sequência o Neymar percebeu que cabia direto para o gol. Bateu forte de meia distância. E a bola saiu com o endereço certo. Aí foi só comemorar. Fica tudo em pau no placar novamente. Que jogo! Boa presença no campo de defesa. Pedro. Já passou de passagem. O Nanda. Atento. Dividida limpa. Na bola. Pedro. Rodrigo tem a bola. Boa chance para o gol. Boa defesa. Ele foi buscar. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Vai mudar. Neymar bateu. A bola não entra. Desta vez melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Daniele. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja? Que jogão, Vilani. Olha os números da posse de bola aí na tela. Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo. Pode fazer para desempatar. Defendeu impedindo o gol. Está marcado o escanteio. O chance para o Brasil pular à frente do placar. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Ronana. Defesaça na ponte. Atenção. Bola curtinha por ali. Defendeu. Tem sobra. E marcou. E é pênalti. Penalidade máxima. Pelo jeito, fica só na penalidade. Quero te ouvir, Caio. Retoma. Eu concordo. A falta na área foi clara. Mas um cartão já seria um pouco de exagero. Atenção. Se fizer retoma à frente do jogo. Pegou. O goleiro ligado defende o pênalti. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Pegou. Vem rebote. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional. A segunda mais tranquila. Lançamento pelo alto. Perigoso. Se atrapalha. Se atrapalha. Dá a bola de graça. Antônico a bola. Intervenção para salvar. Na área de defesa. Tchupo Motim. Everton Ribeiro. Que medida de bola. No travessão ainda está em jogo. Da vitória. No finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E daí saiu a finalização. Precisa. De perto. E foi só sair para o abraço. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Tira do jeito que dá. Segundo tempo. Bola rolando. Mais um ataque. Quem sabe para buscar o empate. Rodrigo. A bola muda de dono. Com D. Opa. Dividida. Não foi legal. A arbitragem pega a falta. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Fica fácil. Está acabando. 43. Segundo tempo. Perfeito goleiro. Antecipação no tempo certo. A bola enfiada é dele. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. Vai para o gol. Para fora. Era para empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Militão. Antecipação no tempo certo. Antecipação com a bola. Gabriel Jesus bateu. Fecha o ângulo. Acabou. Deu Brasil. Missão cumprida. Fim de papo. Foi suado, sofrido. Por um golzinho de diferença. Mas eles saem com a vitória. Futebol é resultado, Guga. E o de hoje foi super importante. Martidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Foi um bom desempenho no geral, Vilani. Pelo gol e pela vitória do time. Mas não dá para não comentar as chances que ele perdeu também. Podia ter sido uma atuação ainda melhor. A boca do time. Ano. Ai. Ai. Tchau, tchau.